Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo super diferente falando sobre a coruja, um animal que eu amo, que eu sou super fã, eu adoro as corujas, eu tenho uma admiração muito profunda. As corujas para mim são fascinantes. Eu quero falar para vocês que esse vídeo que eu estou mostrando agora, eu estou filmando a minha irmã. A minha irmã é fisioterapeuta e nós estávamos na praça de Caldas Novas. E lá nessa praça nós encontramos um criador. Ele tem uma licença para criar essa ave e ele tem várias espécies de corujas. E esse rapaz a gente dá uma quantia em dinheiro e então ele deixa a gente fotografar com as corujas. Ele tem águias, falcão e umas espécies de coruja em sua fazenda. Bom, voltando ao assunto das corujas, hoje eu venho trazer para vocês curiosidades. Quer saber mais? Vamos lá! Corujas são rainhas da escuridão. A natureza fez delas excelentes caçaduras, graças à plumagem e à visão e audição privilegiadas. Os mesmos atributos que garantem a sua segurança. Todas elas têm a mesma aparência, cabeça e olhos grandes, bico curvo, plumbagem macia que às vezes chega até os dedos dos pés. Ela tem rabo curto, garras afiadas e as fêmeas são um pouco maiores que os machos. De olhar profundo e penetrante, as corujas parecem ameaçadoras e, embora inofensivas, são cercadas por lendas e superstições. Alguns acreditam que elas trazem sorte, mas geralmente estão associadas com mal ao goro. Não é por acaso que todo filme de terror que se preze sempre tem uma coruja piando, como se anunciasse a tragédia que invariavelmente está por vir. Predadoras noturnas, as corujas pertencem à ordem das aves que são divididas em famílias, brancas e acidentadas, avermelhadas. As corujas não têm disformismo sexual das cores, ou seja, na mesma espécie, tanto machos quanto as fêmeas podem ter a mesma cor. O tamanho varia entre 12 e 70 centímetros e a envergadura das asas pode chegar a quase 2 metros. Caçadoras por excelência, essas aves se valem principalmente da visão, da audição e da plumagem, três verdadeiros prodígios da evolução. Por serem enormes, os olhos se destacam e, ao contrário dos olhos humanos, elas enxergam perfeitamente numa noite escura, porque têm grande capacidade de dilatar a pupila, captando a maior quantidade de luz possível. E também, elas usam o infravermelho. As corujas conseguem enxergar um animal do mesmo porte de um hamster no meio do mato, a 80 metros de distância, em uma noite sem luar. Muitos fotógrafos se aproveitam disso e usam uma lanterna potente para localizar essas aves, que, sob o facho de luz, ficam com os olhos vermelhos e brilhantes. A estrutura do olho das corujas também é singular. A coruja buraqueira, por exemplo, muito comum no Paraguai e no Brasil, tem cones em suas férias, na região periférica da retina. Essa proporção aumenta para mais de nove vezes a sua capacidade de visão. Por isso, os dentistas deduzem que as corujas não enxergam cores. Elas não têm uma visão desenvolvida das cores, o que não é nenhuma desvantagem, já que a coruja é um bicho especialmente adaptado à escuridão. Os ouvidos, diferentemente do que se pode imaginar, nada tem a ver com os tufos de penas que mais parecem orelhas ou chifres em suas cabeças. Na verdade, eles estão bem escondidos debaixo de finíssimas plumas que lembram uma máscara, chamadas discos faciais. Por outro lado, a disposição frontal dos olhos diminui o ângulo de observação, prejudicando uma visão global. Mas a natureza a compensou tal limitação com uma solução no mínimo curiosa. Graças à versatilidade das suas vértebras do pescoço, as corujas são capazes de virar a sua cabeça no ângulo de 270 graus. E assim, elas conseguem olhar em todas as direções. Mas afinal, no instante crítico em que a coruja tem que identificar uma presa ou predador, o que atua primeiro, os olhos ou os ouvidos? Apesar de enxergarem muito bem, as experiências científicas provaram que na hora H, o que conta mesmo é a audição. Uma coruja cega não teria dificuldade nenhuma em capturar as suas presas. Mas as corujas ainda possuem uma terceira arma, as plumas extremamente sedosas estão ligadas à sua audição durante a caça. A textura da plumagem faz com que elas passem despercebidas durante o voo. Além disso, as chamadas penas de voo recobrem a borda das suas asas e formam uma espécie de franja que reduz o atrito com o ar, tornando-a ainda mais silenciosa. Por isso, a coruja é considerada uma caçadora privilegiada, a rainha da escuridão. Em geral, as corujas costumam ter um único período reprodutivo por ano. O sucesso da reprodução depende da escolha de lugar para o seu ninho. O canto também é muito importante, tanto na defesa do território quanto na época do acasalamento. É através dele que o indivíduo se faz reconhecer por outros. Cada espécie tem um canto com afinição timbre e ritmo único, que pode variar desde os pios pelas corujas maiores até os trinados das menores. Embora sem melodia, como o canto de certos pássaros, algumas corujas imitem sons que podem até parecer musicais ao ouvido humano. Já foram muito perseguidas, principalmente por causa das falsas crenças que a cercam. Algumas vão parar em laboratórios clandestinos e viram corujas empalhadas. Para os cientistas, o seu futuro ainda é incerto. Pelo menos, enquanto isso, pesquisam sempre sobre essas aves de rapina. Para os fotógrafos, as corujas são difíceis de fotografar. Para fazer fotos de um animal, é preciso conhecer o seu modo de viver e os seus hábitos. E assim, não prejudicar o bicho. Ao mesmo tempo, flagrar situações interessantes. Não se trata apenas de dar um clique. Com as corujas, a tarefa é bem mais complicada, porque são bichos noturnos. E à noite é quase impossível alcançá-las. Para isso, são necessários equipamentos muito potentes. Quando vai se fotografar uma determinada espécie de coruja, os fotógrafos costumam levar uma potente lanterna e um gravador que reproduz o canto de outra espécie. Assim que o gravador é ligado, as corujas que estão por perto começam a cantar, na ilusão de que precisam defender o seu território. Os sons que elas emitem orientam o fotógrafo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe abaixo desse vídeo o seu comentário, que eu irei amar ler cada comentário e responder. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!